Música Ser como qualquer outra pessoa tem o direito de circular em segurança por onde quiser a vaga Acho que nem todos pensam assim Vamos provar pra eles que estão errados Eu vou falar como eu digo Pra ver se ele providencia com um rei e um soldado pra vigiar a casa de vocês Música E preocupada também Porque tá tudo correndo em perfeita ordem Como assim? Faltam poucos dias pra cerimônia e eu ainda não sei qual é o seu problema Tenha calma Eu tô cuidando de tudo Música Estamos do mesmo lado Eu vou te ajudar Como? Primeiro vamos evitar que se case com o IBC Daqui a alguns anos, quando cumprir seu sacerdócio Eu farei de tudo pra que se torne esposa Esther Música Eu vou te ajudar de tudo pra que se torne esposa Eu vou te ajudar de tudo pra que se torne esposa E aí Eu vou te ajudar de tudo pra que se torne esposa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto